e no programa de hoje vamos falar sobre tex anual número 23 ou a maxi tex como é conhecida lá na itália até porque nem é mais anual agora ela é semestral nesse calamação de 300 páginas que é lançado tanto lá quanto aqui aqui é tex anual e a maxi tex elas ficam elas ficam alternando mas tudo é tá dentro da max tex no caso seria max tex número 29 que foi lançado em outubro de 2021 no na itália e aqui no brasil em dezembro de 2021 eu fico bastante surpreso de como é rápido algumas publicações do na verdade as publicações do tex como elas são rápidas como elas vêm rápidas aqui para o brasil enquanto bem outros títulos eles têm uma periodicidade bastante mais bastante mais elástica com tanto na panini quanto na própria mitos mas enfim tex anual esse vigésimo terceiro volume da tex anual ele vai trazer a história mississippi rink do john franco manfredi com máximo rotundo e putz são trezentas e trinta e duas páginas de um domínio nativo tanto do do john franco manfredi quanto do máximo rotundo que transforma uma história simples embora de 300 páginas mas com dinamismo ímpar completamente é uma leitura rápida uma leitura fluida você fica completamente imerso na história e ela vai passando como se fosse um filme é muito é eu estou surpreso acabei de ler a história e essa minha empolgação é justamente como eu fui tomado por essa história por essa narrativa que foi criada por esses dois autores john franco manfredi dispensa a apresentações na verdade máximo rotundo também são dois grandes artistas da do universo bonelliano e que juntos produziram essa história bem interessante bem a história vai se passar justamente no mississippi mississippi a espinha dorsal pelo menos do leste dos estados unidos ele corta de norte a sul basicamente né vindo lá pelo golfo pelo golfo do méxico acho que é entrando pela 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 flórida e que vai até mais ou menos um pouco além do do centro dos estados unidos então quem domina aquela esse rio mississippi praticamente domina metade dos estados unidos e nesse caso mississippi ring é um grupo de traficantes de bebida e estão dominando toda essa região aqui a gente começa numa história como eu disse que tende a ser simples o técnico caso tem que acompanhar uma testemunha que vai desbaratar todo o mississippi ring pelo menos supõe-se que vai acontecer isso o problema é que essa testemunha ela é morta logo nas primeiras páginas por um por um pistoleiro bastante inteligente aqui é a primeira o primeiro terço as primeiras cento e das páginas é o tex e o carson tentando desvendar o que está acontecendo quem são essas testemunhas são três testemunhas que vão acabar com o mississippi ring eles mesmos não sabem não tem uma ligação tão direta com que o que está acontecendo nesse nesse grupo é um grupo criminoso no rio mississippi mas enfim a partir do momento que a primeira testemunha é morta que o o jornal pega fogo os dois acabam se envolvendo e vão buscar as outras testemunhas para tentar evitar que elas sejam mortas então elas cruzam os estados unidos né os dois cruzam os estados unidos pelo mississippi num barco e é bem divertido essa 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 relação que a gente que a gente tem o próprio a própria utilização do barco como meio principal de de movimentação né de transporte nessa história ele traz uma uma narrativa diferente uma uma um desenvolvimento diferente do que se eles tivessem em trem ou a cavalo como é mais comum de acontecer na história vai se desenvolvendo novos personagens acabam se juntando na nova novas testemunhas acabam sendo encontradas e outras testemunhas nem tão marcadas para se apresentar no tribunal acabam se juntando ao tex de uma forma coercitiva talvez de um lado de uma forma coercitiva de outro lado nesse grupo criminoso é muito mais perigoso mesmo entre os criminosos do que se eles eles esconderem a situação e aí temos todo o desenvolvimento dessa dessa história que vai conectar ainda com a época da guerra civil inclusive uma das testemunhas participou da guerra civil vários dos assassinos estão envolvidos no início pensando que essa revista nessa história ela deve se passar lá para 1870 na década de 1870 ou seja pouquíssimos anos depois da guerra que dividiu os estados unidos enfim bem é mais uma vez eu me diverti bastante lendo essa história gosto muito do de um franco gosto muito gostei muito do máximo rotundo que eu já conhecia ele de outras de outras revistas mas aqui mais uma vez ele demonstra se os dois autores demonstram esse domínio tão grande que consegue transformar 300 páginas num roteiro completamente fluido orgânico com desenvolvimento rápido sem ser atropelado um desenvolvimento onde personagens são bastante explorados sem ser chato isso enfim esse foi tex anual aqui vale a pena dizer também que a a versão nacional do tex ela teve um problema nesse nessa parte brilhante do do símbolo do tex né quando eu fui tirar o plástico ele ficou colado aqui dá para ver talvez dá para ver essa parte azul justamente ele ficou colado e isso aconteceu em várias em várias edições de outras pessoas que eu fiquei sabendo é é o tipo de de tratamento especial que foi deu esse brilho e que infelizmente na hora de fazer a um ensacamento na pra pra deixar tudo junto ele não tava completamente seco talvez ou o próprio calor acabou é fazendo essa cola colando o plástico no papel no volume enfim mas isso não atrapalha na verdade eu achei ficou até com uma textura bonitinha enfim vou ficando por aqui você foi tex anual número 23 foi lançado no final do ano passado no final de 2021 e provavelmente tex max já deve ter sido lançado já deve ter lançado um novo tex max ou tá pra ser lançado enfim eu vou ficando pra aqui espero que tenham gostado do vídeo curta o vídeo assina o canal se joga do press facebook me siga no instagram na roupa pressural onde falam sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem o fortaleza quântica que é o podcast onde eu rafael do multiverso 38 e outras pessoas a gente faz a gente fala sobre filmes séries quadrinhos várias recomendações entrevistas e bem são episódios atemporais que vocês podem ouvir a qualquer momento procurem no spotify procurando por aí ou qualquer outro agregador de áudio link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito com o canal tex qualquer coisa da mente vocês encontram pela amazon e é isso é como é coloque nos comentários vocês já leram essa história gostaram ou não gostaram a gente conversa pelos comentários e se vê no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e 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